O Superior Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Cláudia Cruz é acusada pelo Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O processo é uma consequência da operação Lava Jato. No habeas corpus, a defesa pediu o trancamento da ação penal que tramita pela 13ª Vara Federal em Curitiba, comandada pelo juiz Sérgio Moro. Os ministros da quinta turma aqui do STJ seguiram o voto do relator, ministro Félix Fischer, e discordaram da defesa de que há irregularidades nas provas enviadas da Suíça ao Brasil por meio de um acordo de cooperação internacional entre os dois países. Cláudia teria recebido depósitos de uma conta oculta do marido, o que disfarçaria o dinheiro sujo. Para o STJ, há indícios claros de que os valores na conta dela são frutos de crimes praticados por Eduardo Cunha. Obrigado. Obrigado.